Hoje em dia, quando você quer escutar uma música, geralmente você vai até o seu computador ou celular e abre o Spotify. Com um simples clique de busca você consegue pesquisar o nome do artista que você quer ouvir, até mesmo uma música específica. Alguns anos atrás isso parecia impossível, afinal quando você precisava escutar uma música, você tinha que ir até um local que vendia CDs ou disco de vinil. Mesmo com a chegada da internet nos seus primórdios, a facilidade para ouvir músicas específicas também era difícil, porque você precisava baixar alguns programas alternativos, e geralmente tinha uma chance da mesma música vir com alguns vírus, ou ser uma versão da música totalmente remixada, algo que você definitivamente não queria. Então o Spotify ajudou nesse quesito, e músicas que eram bem antigas, principalmente comercializadas em disco de vinil ou CDs, hoje em dia podem ser encontradas diretamente no aplicativo. Mas imagine que se por ventura você tivesse escutado uma música muito legal muito tempo atrás, mas por conta de ser uma banda totalmente misteriosa, ou uma canção sem nome, você não consegue encontrar ela em nenhum aplicativo, ou sequer alguma informação para acompanhar aquela banda que você curtiu tanto. Pois é, nesse vídeo iremos comentar justamente sobre uma música misteriosa que surgiu na internet há uns bons anos atrás, e até os dias de hoje, ainda há algumas pessoas tentando descobrir quem era a banda, ou sequer o nome certo da canção. Mas sem mais enrolação, bora lá. Se você é um fã da música New Wave dos anos 80 e tem uma boa memória, talvez você possa se lembrar dessa música, e ajudar a resolver um mistério que já se estende por décadas, e inúmeras pessoas até hoje tentam encontrar o seu paradeiro. Tanto que essa mesma música foi apelidada de a música mais misteriosa da internet. E quando você escuta essa música, aparentemente ela não tem nada de mais. Parece uma canção bem simples e comum, é uma música que realmente lembra muito as antigas músicas dos anos 80, com aquela pegada descolada da época, mas a música tinha cerca de uns 3 minutos. E aparentemente foi gravada em um programa de uma estação de rádio alemã dos anos 80, o que levanta ainda mais um mistério referente a quem foi o responsável pela criação dessa música. Já que se passou em uma rádio, então possivelmente a Gwen teve que saber quem eram os integrantes para assim realizar o anúncio da banda que ia tocar e o nome da música. E bom, infelizmente eu não posso colocar aqui a música por conta dos direitos autorais, mas vou deixar disponibilizado aí nos comentários o link com a música. Mas dando seguimento, essa música naquela época ainda não tinha se tornado um mistério. As coisas só começaram a ser classificadas dessa forma por conta de uma narrativa que eu já vou contar pra vocês. Mas o surgimento dela na internet já faz um certo tempo, eu diria há uns 12 anos atrás, e não havia nenhuma informação sobre quem escreveu ou gravou ela. A partir daí, várias pessoas se tornaram detetives e passaram a gastar várias horas na tentativa de descobrir o nome da música e da banda. Mas, infelizmente sem sorte, e até os dias de hoje ninguém sabe nada, quem escreveu, quem cantou ou até mesmo quando a canção foi lançada. Tudo sobre essa música é misterioso, desde a criação até a sua letra, que também é difícil de decifrar. Além disso, o fato de uma pesquisa sobre os seus detalhes estar ocorrendo há mais de uma década, realmente tornou esse caso único. E tudo aconteceu quando uma pessoa que se identificou como Darius entrou em contato com um escritor da revista Rolling Stones. Na ocasião, ele disse que tinha gravado uma música que ouviu na estação da rádio alemã, NDR, em 1984. A música teria sido extraída de um programa chamado Música para Jovens. Darius também chegou a dizer que a música foi gravada em uma fita que também contava com canções da banda como XTC e The Cure, que foram lançadas em 1984. E de fato, seria uma outra evidência de que a música mais misteriosa da internet seria de 1984, já que o toca-fitas Tecniques que Darius usou para gravar a música também foi fabricado apenas neste ano. Só que antes de contratar a Rolling Stone, Darius deixou as fitas guardadas sem grandes preocupações. Foi só em 2007 que sua irmã, identificada como Lídia, resolveu escutar a fita e percebeu que não fazia ideia do nome da música e nem da banda que a tocava. E depois de anos de pesquisa sem quaisquer descobertas, ela decidiu publicar a música em fóruns na internet, a tentativa de identificar o artista e o nome da canção. Inicialmente, Lídia postou um trecho digitalizado da música, de 1 minuto e 14 segundos, pensando que isso ajudaria a evitar o problema de direitos autorais. Nicolas, da Dead Wax, uma gravadora independente de bandas de synth-pop e pós-punk, estava entre os que ouviram a música e ficaram encantados com ela. Mas ninguém apareceu para reivindicar créditos ou fornecer informações úteis sobre suas origens ou criadores. E de fato, a falta de reivindicações por direitos autorais tornou o mistério ainda mais intrigante. E por mais que a música em si não tenha direitos, eu mesmo assim não posso colocar aqui porque alguém reivindicou, mesmo não sendo os donos. Mas acontece que em abril de 2019, o mistério e a música ganharam ainda mais força e mais ouvintes. Afinal, era uma bela música, chegava ao nível de produção de bandas famosas e conhecidas da época. E a pessoa que mais conseguiu informação nova sobre essa música foi um estudante brasileiro que morava em São Paulo, mesmo tendo nascido décadas após o nascimento do pós-punk. Seu nome, Gabriel da Silva Vieira. Ele sempre gostou dos sintetizadores vocais e góticos do gênero. No canal Deadwax no YouTube, ele ouviu o segmento da música e ficou bem fascinado por sua história desconhecida. A partir daí, ele passou a pesquisar intensamente sobre o assunto até encontrar algo relevante. E decidiu compartilhar o mistério em comunidades do Reddit, na esperança de que alguém pudesse decifrar. Com isso, novamente a caçada se tornou viral. E em julho do mesmo ano, um usuário do Reddit postou a música inteira, que tem pouco menos de 3 minutos. E aparentemente, a música vazou quando Lídia disse que recebeu um e-mail de alguém pedindo a faixa completa. Ela disse que não queria divulgar completamente por ficar preocupada com possíveis violações de direitos autorais. E rapidamente removeu o link depois que o usuário da música fez o download. No Reddit, milhares de usuários entraram nessa busca, publicando teorias e possíveis informações de contato e dissecando a música de todas as formas. E com base no sotaque do cantor, a banda parecia ser de algum lugar da Alemanha, Polônia ou Áustria. E com o passar do tempo, a letra da música também passou a ser decifrada. Mas nem todas as palavras são perfeitamente identificáveis. Sem falar que alguns trechos não parecem fazer muito sentido, nem mesmo no sentido metafórico. Então, por trás de tanto mistério, a fonte de informação mais óbvia parecia ser o apresentador e o DJ do programa de rádio de onde Darius extraiu a música. No entanto, ao ser contatado pelos investigadores do mistério, o apresentador Paul Baskerville, que ainda trabalha na NDR, disse que não ter memória da música e nem saber quem a gravou. Ele disse que a banda poderia ser qualquer uma da sua coleção de mais de 10 mil discos de vinil, o que tornaria o trabalho de busca algo totalmente cansativo e demorado. Baskerville até se lembra de ter tocado fitas de pequenas bandas independentes, mas desde o início ele não se mostrou convencido de que os músicos ouvidos na fita eram necessariamente alemãos. Além disso, ele disse que muitas listas de reprodução digitalizadas do período foram perdidas e que um colega DJ da NDR que poderia ter alguma informação sobre essa suposta música. Paul Baskerville, inclusive, chegou a tocar a música novamente em seu programa no ano de 2018, a pedido dos membros das comunidades que tentavam decifrar o mistério. E antes de colocar a música ao ar, ele pediu para que qualquer ouvinte que tivesse alguma informação sobre a canção entrasse em contato. Porém, mais uma vez, a busca não rendeu resultados. Sendo assim, inúmeros bancos de dados já foram pesquisados e sugeridos, e um deles é o GEMA, que é o órgão alemão que rastreia o licenciamento de músicos e compositores. E embora a música misteriosa possa estar em algum lugar na lista de músicas tocadas no rádio entre 82 e 84, e que possa ser encontrada no GEMA, é realmente muito difícil saber por onde começar, sem ter informações básicas sobre a música, como o nome da canção ou artista. Porque é como se você tivesse gravado um vídeo, postado no YouTube de forma aleatória, sem um título específico, sem palavras-chave, ou até mesmo em um canal que você nem se lembra sequer o nome do usuário. A forma de descobrir onde está aquele vídeo se torna praticamente impossível. Então, saindo desse exemplo e voltando para o lado da música, por mais que a GEMA seja reivindicadora, mesmo assim não há garantias de que a música possa realmente ser encontrada lá por conta desses fatores. Afinal, ela pode ter sido excluída do banco de dados, principalmente por não ter nenhuma informação. Então, possivelmente, alguém achou que era um áudio teste e descartou esse mesmo áudio que era a música em si. Mas claro que isso pode ser uma suposição, então não tem nada confirmado em relação a essa situação e se realmente isso aconteceu. Mas o fato é que até hoje ninguém conseguiu identificar a banda ou o nome da música mais misteriosa da internet. E embora ainda mais pessoas tenham tentado contribuir na investigação do mistério ao longo dos anos, especialmente em comunidades do Reddit e Discord, que geralmente sempre tem aqueles maníacos que conseguem achar as informações de qualquer coisa ou lost media perdida, esse não foi o caso para essa música. Fato esse que é o que mais intriga os fissurados por descobrir esse mistério, porque mesmo na era da informação rápida e do compartilhamento de conhecimento em massa, ninguém conseguiu obter pistas relevantes. E o mais engraçado de tudo isso é que tem pessoas nesse meio que nem sequer têm interesse pela música em si, mas sim pelo mistério que ela envolve. É como se o interesse pelo assunto não tivesse relação com a música em si, mas com o fato de que algumas coisas ainda conseguem ser tão misteriosas que ninguém é capaz de encontrar algo a ser respeito. E isso pode ser levado para o lado de inúmeras lost medias que se encontram perdidas no dia de hoje. Muitas pessoas, às vezes, nem nasceram na época em que aquele episódio perdido lançou, ou têm recordações nostálgicas referente ao determinado assunto, mas sim porque o ato de solucionar um mistério é algo satisfatório, e isso deixa as pessoas motivadas a acharem o suposto arquivo perdido para se tornar o pioneiro, ou levar o crédito por uma descoberta que muitas pessoas estão atrás. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. Que Deus abençoe a semana de vocês e até a próxima. E até a próxima.